Meus amigos, com certeza, me esperam com os copos sobre a mesa Para um brinde à lua, um brinde ao sol, um brinde astral A turma que vem lá do espaço sideral, para ver o meu carnaval Meus amigos, com certeza, me esperam com os copos sobre a mesa Para um brinde à lua, um brinde ao sol, um brinde astral A turma que vem lá do espaço sideral, para ver o meu carnaval Menina que vem lá de mar que é de morro, menina da lua não dança na rua Menina da lua, a menor e a maior, já sabe essa marcha de cor Meus amigos, com certeza, me esperam com os copos sobre a mesa Para um brinde à lua, um brinde ao sol, um brinde astral A turma que vem lá do espaço sideral, para ver o meu carnaval Menina que vem lá de mar que é de morte, menina da lua não dança na rua Menina da lua, a menor e a maior, já sabe essa marcha de cor Meus amigos, com certeza, me esperam com os copos sobre a mesa Para um brinde à lua, um brinde ao sol, um brinde astral A turma que vem lá do espaço sideral, para ver o meu carnaval Menina que vem lá de mar que é de morro, menina da lua não dança na rua Menina da lua, a menor e a maior, já sabe essa marcha Já sabe essa marcha, já sabe essa marcha de cor E aí E aí E aí E aí